Tem coisa melhor do que K-pop e K-drama? Acho que só misturando tudo. Anjan, namanayah! No vídeo de hoje eu trago a indicação de 3 K-dramas com idols de K-pop. Porque se você tá achando que esse povo só canta, minha filha, você tá muito enganada. Esse povo canta, encanta, dança e sapateia. Talvez não tudo isso. Primeiro K-drama é Hwaran, com o V do BTS. Hwaran conta a história de jovens que foram unidos para representarem a inteligência e a beleza do reino de Sheila. Eles estudam bastante, aprendem a lutar e fazem o papel diplomático entre Sheila e os demais reinados da região. V é um desses Hwarans e ele dá um banho de interpretação em seu primeiro trabalho como ator. Segunda indicação é um filme coreano chamado Na Companhia dos Deuses, com o D.O. do EXO. O D.O. já fez parte de alguns doramas, de alguns filmes coreanos. E em Na Companhia dos Deuses ele vive um soldado traumatizado, com um passado bastante pesado emocionalmente. O filme conta a história de um bombeiro puro que morreu em um resgate e de seus três deuses que vêm acompanhá-lo em sua passagem para a reencarnação. E o terceiro K-drama é To The Beautiful You. To The Beautiful You conta a clássica história de uma jovem garota que vê seu ídolo do esporte afastado das competições e decide que quer ajudá-lo pessoalmente. Pra isso, ela entra no mesmo colégio que ele frequenta. Disfarçada de menino porque ele frequenta um colégio internato para garotos. É estrelado pela Choi Min-ho, do SHINE, e pela Sully, ex-FX. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, eu te peço que vote em mim no concurso do Centro Cultural Coreano-Brasil. E para mais vídeos sobre doramas e filmes coreanos, resenhas e análises, me siga no YouTube e no canal Coreanismo. Na Juna Pó-yó! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri